Nove regiões de Itália foram este domingo chamadas às urnas para um referendo sobre a exploração de petróleo e gás ao largo do mar Adriático. Uma questão complexa que o governo queria evitar a todo custo. Para a votação ser válida, mais de 50% do eleitorado deve manifestar-se, mas o primeiro-ministro Matteo Renzi incita os eleitores a ficarem em casa por considerar a consulta desnecessária e prejudicial à economia. As sondagens podem dar-lhe razão, pois indicam que o quórum não será alcançado. O referendo concentra-se em saber se as licenças de perfuração offshore no espaço de 20 quilómetros da costa nacional devem ser renovadas. A iniciativa partiu de uma série de assembleias regionais, dominadas pelo próprio Partido Democrata de Centro-Esquerda de Matteo Renzi.